Senhoras e senhores, jovenzinhos e jovenzinhas, dia 25 de fevereiro, 15 horas E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês E hoje, nós vamos descobrir se aí vai mandar alguma coisa nessa sexta-feira Porque tem gente falando que vai começar um evento aí de cartinha prata especial Não teve tela de absolutamente nada Então, eu vou simplesmente clicar e seja o que Deus quiser aqui, né Talvez esse vídeo nem nunca vá pro YouTube se não tiver nada Então, troca de ídolo Top Beans? Tá, não tem nem tela Então, oremos, é hashtag oremos, chat Porque não é um bom começo Pode ser que esteja bugada a tela também, né Então, vamos ver Saiu o DM, é? Vamos esperar passar aqui e descobrir, chat Então Série Estrelas de Prata Aproveite conteúdo diário Estrelas de Prata Disponível de 4 de março, sexta-feira, 9 de março, quarta-feira Cada dia da série, considera recompensas de jogadores Estrelas de Prata temáticos nos objetivos E desafios de montagem de elenco Monte o time de Prata dos seus sonhos, conclua objetivos temáticos e ganhe recompensas especiais A ideia é legal, eu sempre quis montar um time Prata de 100 de entrosamento e levar pra Weekend League Pra ver se a gente consegue puxar, sei lá, mais vitórias do que derrotas, né? De Pratas especiais, de primeiro dono Só que eu vou ser bem sincero Eu acho que eu sou um dos poucos que liga pra isso Considerando o quão tryhard e competitivo é a comunidade fifeira, cara Eu acho que a maioria das pessoas vai cagar mole pra isso aqui, desculpa o termo Sendo bem sincero De verdade Não sei se muita gente vai ligar pra isso Então É meio punk, né? Porque vai ficar uma semana com isso aqui E eu gosto, sim Eu sei que tem gente que gosta Mas será que a maioria gosta ou será que a maioria não gosta? Essa é a questão, né? Eu vou pedir pro pessoal deixar nos comentários aí Fala com sinceridade Você que tá vendo esse vídeo Você liga pra isso aqui ou pra você indiferente de jogador prata Porque não entra no teu time de competição e tal Você acha que isso é um conteúdo legal? É bom pra gente ter, né? Uma ideia da opinião aí das pessoas Então No ao vivo Mandaram o DME do Renier 74 de over 4 barra 4, média, média Jogador revelado no Flamengo O passe dele é bem ruim Mas ele tem ritmo Ele chuta razoavelmente Ele dribla razoavelmente, né? Por um prata Tem o firula O que que pede aqui pelo Renier? Um time 8x3 com 70 de entrosamento O que vai ser bem barato? Não tem nem informe Isso aqui vai ser 11 mil moedas? Isso Se for Então 11 mil é o preço Fazer uma carta especial, né? O De Bruyne 74 Flashback prata Liderança 182 com o time O time 8x2 com o time 8x2 com o Wink Desculpa se te julguei aí Eu podia jurar que ia ser tipo um time 85, entendeu? Porque é o De Bruyne, entendeu? Bom, time 8x2 com o Info GG 80 de entrosamento O Info vai encarecer Isso aqui vai ser mais caro do que o Renier Mas não vai ser muito caro Vai ser tipo 20, 25 mil É Vai ter gente que vai achar caro Não tem pé que eu saí sem querer Desculpa Então Ainda tá caro? É, pois é E o que mais que saiu? Algum TMR repetível? Alguma coisa? Grandes Confãos já tinha saído Escolha de jogador Estrela de Prata Ganhe 1 de 4 jogadores Estrela de Prata De lançamentos passados Pra quem perdeu Estrela de Prata E quem fez todos? Quem fez todos Tiraria 4 duplicadas É isso? Porque por exemplo No Rumo à Glória A gente perdeu 2 Acho que Estrela de Prata só Então se a gente fizer isso Vai ter a chance Da gente ter um desses dois Agora a chance é pequena É isso, né? Então se você fez todos Não faz isso aqui Porque Vocês querem que faça fila Pra abrir isso aqui Pelo SharePlay? Vocês quiserem, mano? A gente faz A gente já jogou Os 10 jogos de WL mesmo Vocês quiserem, mano? Qual que é o preço disso aqui? Manda aí Então vamos fazer o seguinte Quem tem Pack de Swap 818283 Mais Quem tem Icon pra abrir Pode mandar O SharePlay E... Eu não sei se esse Prata Vale a pena a gente abrir Viu, chat? Pelos memes Assim É que Geral que não fez, né? Então Eu não sei se vale Mas os packs de Swap A gente vai abrir É um time 8-3 Com 70 de entrosamento É E... Um melhoria... Tá, é... Pelo menos É um time 8-2 São quatro jogadores bronze Você troca quatro jogadores bronze Com 15 de entrosamento Repetidamente Por um jogador 7-1 7-4 Se você Der muita sorte Você pode tirar algum informe prata Que foi lançado, né? O melhoria prata São 11 bronzes E vem um jogador prata raro E um jogador prata comum Isso aqui é meio Melhoria prata Um pouco mais barato Com um over garantido Talvez Isso aqui É repetível Então pra quem faz Farming de ligas Pra quem faz o upgrade De melhoria bronze Talvez esse valha mais a pena Porque São três pratas? Não São dois pratas Melhoria bronze São dois pratas O que é três É o melhoria prata Que são três ouro comum Certo? Melhoria prata São duas cartas Melhoria bronze Pacote prata De dois jogadores É isso que eu tô falando São dois jogadores Um raro e um comum Por que que eu digo Que talvez isso aqui Pra quem faz farming Vale mais a pena? Porque você tem Uma maior chance De tirar os pratas De ligas maiores Que tem o maior over Esses são seis pratas? Ah, esses Esses são três? Ah, esses são três, cara Eu achei que era um São três Agora que eu vi Que é melhoria tripla Desculpa Nossa, então vale Muito mais a pena Isso aqui Se fosse um Já era questionável Agora Isso aqui Vale muito mais a pena Do que eu melhoria bronze Porque você vai limpando Quem faz o BPM Vai limpando ali Os bronze de liga off Pra farmar Então GG, cara Isso aqui Tende a derrubar O preço de alguns pratas Que são caros, né Então Bom demais pro farming De ligas Sim E falando em ligas A EA mandou alguma coisa De ligas, gente? Não tem nada de ligas E ídolos? Não tem nada Novo de ídolos Veio algum pratinha De objetivo, Chante? Quase ninguém faz farming Não, bastante gente faz Talismagno Os torcedores do Vasco Estão felizes com isso Ter uma chance De ter uma carta Do Talismagno Com Mínimos números Utilizáveis Então É o Estrelas de Prata Especial Você tem que vencer Cinco partidas De Squad Battles Com um elenco completo Jogador Prata Incluindo reservas Faça três gols de cabeça Em Squad Battles É semi-pro, então Não vai ser tão difícil E dê oito assistências Em Squad Battles E tem o Joelinton Também Pra quem não sabe O Joelinton é um centroavante De origem Foi revelado pelo esporte Jogou lá o Brasileirão Em 2015 Fez uns gols Foi vendido Não deu certo Lá na Europa Como atacante E aí um treinador Lá do Newcastle Botou ele pra jogar de MC O cara God Destruiu Agora ele virou MC Acho que É definitivo Já Não sei Então É por isso que a carta dele Tá de MC Vença três partidas No modo Lounge Prata Faça gol em cinco partidas Diferentes do Lounge Prata E dê oito assistências No Lounge Prata E o desafio de Prata Vença três partidas No Amistoso Mas por que não colocar isso Logo no Lounge Prata Pra você fazer junto Colocar em outro Amistoso Prata e Sterlina Se você vencer Vinte e uma partidas No Prata e Sterlina Você ganha um pacote Ultimate Isso aqui O pessoal vai Olha Falar pra você Que analisando Tudo que eles estão mandando Até que É um negócio legal Porque isso vai Incentivar as pessoas A fazerem os DMEs Dos Prata Aí é inteligente Ela manda lá O DME do Prata Pedindo carta Oito três Oito dois E aí Ela manda isso aqui Porque vai tentar E o pessoal vai lá E vai fazer esse DME Pra ter o De Bruyne Prata Pra ir poder usar aqui Né Então Até que legal Cara Eu sei que é meio meme Né Mas é legal Porque você pode E outra Quando você tá usando Os pratinhas Não dá pra você bugar muito Né Não dá pra você sair E dar uns L1 Triângulo da defesa Porque eles não tem Muita precisão Pra isso Então tem que jogar Mais um futebolzinho Ali Arroz com feijão Toque de bola É uma gameplay Mais leve Né E isso aqui Provavelmente eles vão Limitar a cinco jogos Por dia também Agora Cara Tem gameplay Pra caramba Pra fazer esse jogo Né Qual que é o amistoso Do Prata Esterlina Cadê Prata Esterlina Você tem seis jogos Por dia Então você tem seis jogos Por dia Pra tentar o máximo De vitórias possível Só que é seis dias E vinte e três horas Uh Então Você tem que ganhar Vinte e um jogos De Sete vezes De quarenta e dois Possíveis Isso aqui não é fácil Porque você vai ter Quarenta e dois jogos Disponíveis Se você jogar todo jogo E vai ter que ganhar metade E isso aqui é Entrosamento máximo Ou seja Você pode usar Os melhor prata Que você tem Entendeu Então isso aqui Não é Você não tem tanto jogo Quanto aquela paradinha Lá do Disso aqui De Fanático por final Né É isso aqui que era o outro Né Você tinha mais dias Pra fazer Né Então É Manos Que conteúdo De surpresa Né E eu acho que é isso Tá coberto Então Tudo Que A EA mandou E deixei aí Novamente peço Deixei a opinião de vocês A respeito disso tudo Porque é algo Uma surpresa Né Esse tipo de conteúdo Não sei se vocês gostaram Ou não E nos marcos Não tem nada Né Beleza Então Galera Obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço E um abraço E um abraço